Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? Vamos agora para o calendário. Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir juntos? Hoje é segunda-feira, dia 21 do mês de junho e estamos no ano de 2021. A nossa data ficou assim, 21 de 6 de 2021. Tenham todos uma ótima aula! Olá, crianças! Eu estou aqui hoje para a gente falar da higiene, da higiene pessoal. Nós temos uma cruzadinha da higiene e eu vou falar com vocês sobre a higiene pessoal. Nós utilizamos para a nossa higiene pessoal a tesoura, para cortar o cabelo, para cortar as unhas. Nós utilizamos o shampoo para lavar nosso cabelo. Nós utilizamos a toalha para a gente se secar. Utilizamos a escova de dente e a pasta de dente para fazer a higiene bucal e também o pente e a escova para pentear os nossos cabelos, para a gente ficar bem bonito. E a atividade é uma cruzadinha sobre os objetos que a gente usa na nossa higiene pessoal. Vocês vão escrever o nome desses objetos aqui nessa cruzadinha. A outra atividade é das formas geométricas, do triângulo, do círculo, do retângulo, que vocês vão completar com o que está pedindo aqui. Quantos círculos tem nos desenhos? Quantos quadradinhos tem nos desenhos? Quantos triângulos tem nos desenhos? E quantos retângulos tem nos desenhos? Esse é o nosso primeiro vídeo de hoje. E eu vou voltar agora com outra atividade para vocês. Lembra que eu falei que eu ia voltar rapidinho? Pois é, nós estamos aqui hoje para falar sobre a receita. A receita é um tipo de texto que existe nos nossos meios de comunicação. Para que a receita serve? O que ela nos comunica? Ela nos comunica que para fazer um alimento existem os ingredientes, que é a primeira parte, o modo de preparo e o tempo de preparo. Nós vamos fazer agora a receita de uma pipoca. Então, para fazer a pipoca, eu vou usar uma panela, eu vou usar o óleo, que eu vou colocar, que é um dos ingredientes para fazer a pipoca. Eu vou usar o óleo, que é um dos ingredientes para fazer a pipoca. Eu vou usar o milho de pipoca. E eu vou usar o sal. Lembrando que a gente não pode pôr sal demais. Só que o sal a gente põe no finalzinho, depois dela estourada. Então, nós vamos usar esses três ingredientes. E vocês têm que ter cuidado em casa para não mexer com fogo, porque pode queimar. Então, nós colocamos os ingredientes, vamos esperar esquentar e a pipoca estourar. Então, vocês já vão sabendo que, para fazer a pipoca, nós usamos o milho de pipoca, o óleo e o sal e precisamos de uma panela e de um fogão. Esses são os nossos ingredientes para fazer a pipoca. O modo de preparo da pipoca é misturar os ingredientes numa panela de fundo grosso, tampar e levar ao fogo médio, mexendo a panela até estourar todo o milho. Assim que parar os estouros, tire imediatamente a pipoca da panela para não queimar e coloque na travessa que vai servir. E depois tem o tempo de duração que algumas receitas trazem no final, o tempo de duração da pipoca ou da outra receita que a gente for fazer. Pode ser de uma torta, pode ser de um doce, né? Então, agora a gente vai só aguardar ela estourar. Olha aqui a nossa pipoca começando a estourar, ó. Tá vendo? Ó, tá começando a pular lá dentro da panela. Agora nós temos um monte de pipoca para comer. Eu quero que vocês peçam a mamãe para gravar um videozinho de vocês fazendo essa receita de pipoca em casa, tá bom? E mande para mim no grupo lá, no nosso grupinho lá do primeiro ano, tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.